Esse é o DJ Pombit! Que beat é esse, caralho? O que é Gordinho? O Mago! O que é esse? O Letô é foda! Toma-se, 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 coença de... Pogar, pigar, pigar Tocota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar seu galho Vou bater punheta mas não vou quebrar seu galho Vou bater punheta mas não vou quebrar seu galho Já to indo sem calcinha match Fica na minha share 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 O mar Que que esse é a Grazene? O letra é foda Toma-se, 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 toma-se Sequência de fato Oh cota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Vou bater punhaça, mas não vou quebrar teu galho Já tô indo sem calcinha, mete Fica na minha xareca Fica na minha xareca Fica na minha xareca